Música No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma funcionalidade da câmera do seu iPhone que pouquíssimas pessoas conhecem ou sabem utilizar, é o Time Lapse. E aí, já ouviu falar? Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone, o lugar certo para aprender a utilizar o iPhone e o iPad no seu dia a dia. Vamos lá? Imagine que você tem um lindo pôr do sol para registrar, ou então o seu trabalho de patchwork, ou até um deslocamento de um local para o outro, ou então o lindo movimento das nuvens, o lindo movimento das ondas. Como é que você faz? Você vai utilizar o Time Lapse. O Time Lapse dá um super movimento nas suas filmagens. Mas antes de eu te mostrar como é que você vai fazer o Time Lapse no seu iPhone, eu preciso falar das três regras do Time Lapse que você não pode esquecer. A primeira delas é que você precisa ficar bem paradinho com o seu iPhone. Caso você tenha um tripé, é uma excelente alternativa para que o seu filme fique perfeito. A segunda é que esse vídeo que você vai fazer, ele não tem som, vai ser somente a imagem. E a terceira é que esse vídeo tenha pelo menos uns 3, 5 minutos, porque como ele vai ser acelerado, se você fizer algo de um minuto, o resultado vai ser muito rápido e você não vai conseguir perceber. E agora você vai pegar o seu iPhone, vai abrir o aplicativo de câmera e navegar até a funcionalidade Time Lapse. Coloque o seu iPhone bem fixo, posicione e pronto, comece a gravar. E depois que você finalizar, para você poder ver o vídeo que você fez em Time Lapse, o que é que você vai fazer, abra o aplicativo de fotos e então o seu vídeo estará lá. E para te dar uma melhor ideia do que o Time Lapse é capaz de fazer, vou colocar três exemplos que eu fiz com o meu iPhone. Viu como essa funcionalidade pode te ajudar a registrar momentos maravilhosos e de uma maneira simples, rápida e prática? Aproveite para compartilhar com seus amigos e coloque aqui nos comentários o que foi que você achou dessa super funcionalidade, o Time Lapse. Se você quer receber mais notícias sobre o maravilhoso mundo da maçã e um conteúdo exclusivo, como é que você pode utilizar o iPhone e o iPad no seu dia a dia, acesse o site entendendoiphone.com.br, cadastre o seu e-mail e assim você vai fazer parte da lista VIP. Por hoje é só e até a próxima!